Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu tenho uma boa notícia para você que gosta de fazer os vídeos curtos, são chamados shorts. Vem há algum tempo já, o pessoal já vem fazendo esse tipo de conteúdo dos vídeos, mas até hoje ainda não é monetizado. E com essa notícia que eu tenho para dar para você, o YouTube, através de uma nota, hoje dia 12 de maio de 2021, o YouTube separou 100 milhões de dólares para poder fazer a monetização das pessoas que participarem com seus vídeos. Talvez seja o maior rival hoje desses vídeos curtos, seja o TikTok, então desse modo a empresa também vem se renovando, se inovando para poder fazer, atender esses novos tipos de consumidores de vídeos curtos. Ainda não se tem a data certa como será feita e nem como será feita a monetização das pessoas que farão esse tipo de conteúdo. Bom, se você gostou daqui do vídeo, gostaria de te convidar a participar aqui do canal se inscrevendo, deixe seu like que é muito importante e te aguarda em um outro vídeo que espero que você goste também, ok? Muito obrigado!